Sr. Presidente, primeiro o PPS quer esclarecer... É sim, Sr. Presidente, para ser do Bé, sim. Muito bem. Pelo PPS, Sr. Presidente. Pelo PPS, é importante esclarecer ao Brasil que o objetivo principal deste projeto é cercear a liberdade hoje dos veículos de comunicação em trazer à tona fatos estarrecedores e que diariamente estamos acompanhando. Esse é o objetivo principal. É hoje cercear o trabalho investigativo que vem sendo feito no Brasil por parte da imprensa. E nós temos hoje o direito à resposta. Mas o objetivo aqui, nesse destaque, é tentar minimizar esse cerceamento da liberdade de imprensa. Que é dar ao ofendido a retificação pessoal ao vivo. O que geraria um impacto ainda maior no interminável direito de resposta. Portanto, nós somos contrários ao PL e estamos a favor desse destaque. O PPS, portanto, vai encaminhar o voto não.